Salve, salve, galera! Hashtag Presida na Box! Fala, pessoal! Saulo na área. Vamos começar mais um maravilhoso unboxing. Mais um maravilhoso unboxing diretamente aqui do canal 2111 pra vocês. A partir de agora, em detalhes. Nike Book One. Primeiro tênis, né? De assinatura do Devin Booker. É, por isso é o One. Subentende-se que é o primeiro. É, podia ser o One. One o quê? One take? Podia ter um zero antes. Ah, aí seria a 10. É, não. Seria o zero e o um. Tá, entendi. Zero, um. Tá, maravilha. Galera, o tênis é muito bonito. Muito bonito. Muito bonito, esteticamente. Quem falar que parece um Air Force, tá certo. Tá certo. Inclusive, muita gente tá discutindo. É um modelo casual. Sim, foi pensado pra ser um modelo de esporte, né? Performance e casual. Ele tem inspiração no Jordan 1 e no Air Force também. Então, é pra ser um modelo realmente estilão casual. É o estilo que o Devin Booker gosta, inclusive nos carros dele e tal. É, aí. É. Deixa eu pegar aqui, ó. Os dois lado a lado. Um Air Force e o Book 1 aqui. Cara, a silhueta é praticamente a mesma, né? É muito parecido. Muito parecido. Muito parecido. Mas teve, sim, uma inspiração direta aí. Inclusive a marca e o próprio Devin Booker falaram isso, né? Abertamente. Abertamente, que foi uma inspiração. Exatamente. Se você quiser comprar o Book 1 com desconto, você vai encontrar o link aqui na nossa descrição dentro dos grupos de Telegram WhatsApp também, lá na bio do nosso Instagram. Certo? Você vai encontrar ali nesse tênis aqui e muitos outros. Então, clica lá dentro e vai pro grupo, porque a gente utiliza aquilo diariamente e tem muita coisa boa. Muita coisa. Muita coisa. Bora pro vídeo. Bora. Bom, galera. Esse vai ser o unboxing do Book 1. Vou mostrar pra vocês aqui a caixa, cara. É um tom de creme. Um tom em creme, né? Mesma cor do tênis, né? Praticamente a mesma cor. É. Com marrom. Muito legal. Aqui na frente tem a assinatura do Devin Booker. Atrás da caixa tem o Book, Shire After 1. 2023. A assinatura dele pequenininha aqui. Numa lateral da caixa tá o sushi da Nike. E na outra lateral tem o nome que eu não vou mostrar, porque senão vai bater na câmera aqui. É legal mostrar aqui de novo aqui a parte de trás. Como o tênis ficou com o nome de Book, né? Livro, né? E aí eles colocaram o Chapter 1 aqui como se fosse o capítulo 1. Então, provavelmente os próximos tênis aí vai avançando como se fosse capítulos de livros. Muito legal. Dentro da caixa simples não tem nada. Nem a cedinha personalizada, né? Bem simples nesse sentido. Vou dar um par pro Saulo aqui. Vou colocar o tênis aqui. Cara, o tênis é muito bonito. Muito bonito, pessoalmente. Pode aparentar ser simples pelas fotos e tal, mas tem bastante materiais diferentes aqui no cabedal, né? Sim. E traz um aspecto premium pro tênis, né? Ao mesmo tempo como se fosse uma coisa mais simples, né? Mais simples, né? O tênis aqui no cabedal. Mais clean, né? Mais simples, né? Mais clean. É, clean seria a palavra. Ele tem couro sintético. Ele tem a parte lateral em couro sintético. Biqueira em couro sintético. Um sushi bordadinho aqui. Pro lado de dentro ele continua com o couro sintético. Aqui o sushi da Nike Maior também é um couro sintético. A lateral interna do pé também. Aqui no calcanhar o calçador escrito Charakter One, capítulo 1. É, só que deixa eu mostrar o detalhe do calçador aqui. Vamos mostrar por dentro? É. Esse detalhe aqui, como a gente falou, tem um nome de book, de livro, né? Eles se inspiraram, esse calçador, como se fosse um livro com as páginas abertas. Por isso que ele tem esse calçador mais em cima e vários outros menores aqui. Embaixo. Embaixo, cara. Esse é um detalhe muito legal do tênis. Muito legal. Aqui atrás o Qualquer é mostrando bem de partinho pra vocês verem, ó. O jeito que tá escrito, né? Muito bonito. Muito bacana mesmo. Aqui pro lado de fora do pé também, o sushi grande, em couro sintético. Muito legal. Os ilhos todos reforçados com a partinha em couro. Também bem legal. Aqui no colarinho, é aquele tecido, é aquele tecidinho que parece um couro. Como é que chama esse couro aqui? Não é mapa, né? Você falou aquele dia. É, parece um... Não é curvinho que eu falei, né? Não. Não, não é outro nome ainda. Não, não é outro nome. Eu esqueci o nome que você falou aquele dia. É bem parecido com aquilo. Ele lembra muito o Cut 3. É o mesmo estilo de couro que vai no Cut 3. Lembra muito. Que era um tecido que usava muito nos modelos mais antigos, né? Muito nos modelos mais antigos. Nessa parte aqui, um tecido, abaixo aqui, vamos dizer assim, como se fosse um segundo plano pra baixo do sushi, ele parece uma malha, né? Não deixa de ser uma malha. Só que é uma malha mais fechada. Mais fechada. É uma malha de tecido mesmo, né? É um tecido. É. E o legal é que ele é todo detalhado também. Olhando assim, parece que ela tá toda desfiada, né? São vários pontos de costura, né? De costura. Saltados. Saltados, né? Então é um detalhe. Percorre toda essa parte aqui. Então é muito bacana. Não é que tá descosturado. Na hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, tá descosturando, né? Mas não. É um detalhe mesmo. Outra coisa bem legal desse tênis que a gente não vê faz muito tempo, tá aqui na ponta do tênis, ó. Eles costuraram a biqueira do tênis na sola. Cara, isso aqui todos os tênis antigos tinham. Isso aqui é excelente porque não descola de jeito nenhum. E os tênis hoje vêm só colado. É só colado. Isso daqui pode pisar. Às vezes até descolam um pouquinho. Tá, mas ela não solta, né? Não solta. Não solta. Excelente. Excelente. Muito bonito. Depois eu volto no cadarço aqui. Vamos falar um pouquinho de sistema de amortecimento? Ele tem uma entressola muito reta, como dá pra ver aqui. Muito reta. Muito chapada. Muito chapada mesmo. Ele tem aqui um sistema de amortecimento, que seria um sistema zoom aqui no calcanhar. É. Um air zoom no calcanhar. Tá escrito aqui, ó. O air zoom. Mostra aí. E aí ele tem o restante de entressola toda composta de espuma Renew. React, né? É React. Desculpa. Espuma React. Perdão, gente. React. Dá pra apertar aqui, ó, pro lado de dentro do pé, você vê que é o React que ela é bem macia. Você consegue apertar e sentir a espuma. Pro lado de fora, ele vem com uma camadinha de algum material mais firme. É, mas é um TPU mesmo. Um TPUzinho. É que pela imagem, pessoal, não dá pra ver, tá? Porque é a mesma cor. Mas daqui do calcanhar pra lá, ó, ele faz a transição. Então aqui é macio, aqui já não é. Então aqui já é uma contenção mesmo pra toda essa parte lateral pro lado de fora do pé, né? Exatamente. Como assim uma contenção? É uma contenção pro pé, não se for regar? Não. É pro sistema de amortecimento, como é espuma, não inflar muito e você não perder o controle pra fora, porque senão você perde o controle do sistema, né? Você pisa, ele vai afundar e ele vai jogar pra fora. Então no caso aqui, essa placa aqui é pra conter o avanço do sistema de amortecimento. Até também pro movimento lateral, né? Sim. Um movimento lateral, assim, quando você for forçar o pé, não descer, né? Não perder o... O apoio. O apoio, né? Exatamente. Muito bacana, muito interessante. Dois sistemas de amortecimento, então. A espuma React e o sistema Zoom, né? Vou mostrar aqui o solado dele, translúcido, muito simples, do jeito que eu gosto, padrão multidirecional, espinha de peixe, o desenho animal. 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 Eu gosto assim, cara, simples, objetivo e funcional. Não tem o que dar errado nisso aqui. Como eu falei, a intersola muito reta, muito plano, dá pra ver de lado aqui, ó. Realmente muito, mas muito reta. Um leve ovalado no calcanhar, né? Um leve ovalado, bem ovalado. Lembra muito, realmente, os Force. Muito Force, cara. Praticamente uma sola de Force aqui. Então, assim, muito bacana esse sistema de amortecimento. Voltando pra... Legal. Não, a gente fala... É, não, falamos do padrão, né? Da sola aqui. Sim. Mas a questão da borracha. Tem bastante borracha. Não dá pra precisar se vai durar muito ou se não vai, né? Talvez uma borracha sólida eu acho que duraria um pouco mais. A translúcido, ela tem uma... Chega a gastar mais rápido, né? Mas ainda assim eu achei ela firme. E tem muita borracha. Tem muita borracha? Tem muita borracha, realmente. Muita borracha no tênis. Voltando pro cabedal, cara, eu chamo a atenção pra esse cadarço. É um tecido muito gostoso. Aqui no cadarço do tênis, ele é quadrado. É um tecido quadrado. Não é aquela malhazinha, aquele mexezinho vagabundinho que costuma vir aí nos tênis mais simples. Cara, muito legal. Muito legal. A qualidade do tecido. É um material ao toque assim bem melhor trabalhado, né? É. Bem gostoso. Ele tem um passador dílio central também, que eu acho sempre muito útil porque segura aqui a língua. No topo da língua, book one, em laranja, bem grande. Muito bonito. A língua do tênis, ela é totalmente solta. Como dá pra ver aqui, eu vou abrir pra vocês verem. Ela é totalmente solta. Tranquilamente você consegue abrir o tênis. Ela tem uma excelente quantidade de espuma. Ela é bem, bem gordinha, bem confortável. O restante do tênis também, já chama atenção pro detalhe estético desse tom de dourado que faz o contorno aqui na parte alta do calcanhar. Muito bonito o tom de dourado que eles colocaram. Esse tom, essas cores aqui foram inspiradas num deserto, né? Do time, do Phoenix. É um dourado ou um creme, não sei, cada um vai enxergar de um jeito. Pra mim isso aqui é um dourado, né? É, pro pessoal chama de deserto mesmo, né? Cor de deserto. Muito gostoso também aqui a parte alta do colarinho. Bastante espuma, você aperta, você sente aqui muita, muita espuma bem encapsulada. Pra baixo, aqui na parte de baixo, lá onde você já tá com o teu calcanhar sentado dentro do tênis, vamos dizer assim, já não tem muito espuma, você já sente solta contra forte. A língua também continua com o mesmo tom, né? De dourado. E tem aqui na minha língua um símbolo. É, tem um símbolo, tem nas duas, parece muito ser um norte-sul, leste-oeste, mas não é, não sei dizer. Se a gente souber, depois a gente encaixa durante o vídeo aí. Exatamente. Lá dentro, palmeira em laranja, aí é um laranja-laranja mesmo, tem um sul-úcho aqui no calcanhar, mas ele vai sumir, porque é só um pintadinho, isso aqui com o tempo usando ele vai sumir. É o outro aqui, ele tem um código de barras, né? Alguma numeração ali. Exatamente. A parte de dentro do tênis, toda ela tem uma camada bem gostosa de espuma, você sente, dentro do tênis inteiro, tanto na ponta, na lateral, no calcanhar, tudo aqui, uma quantidade de espuma muito gostosa, muito confortável mesmo, passa aí um conforto, uma sensação muito boa do tênis no pé, é bem gostoso isso aqui. É, pra você pensar num tênis pra casual também, né? Teria essas características. É, o tênis é muito confortável em questão de acabamento. Uma coisa, qual sei já o tênis, meu pé que é o peito do pé mais alto e mais larguinho um pouco, ele apertou no limite, né? Então pra quem quer uma coisa mais folgada aí, um número a mais. Um outro detalhe que a gente pulou, aqui no calçador aqui tem um 96, que refere-se ao ano de nascimento, né? Eu ia falar, o ano de nascimento dele. O ano de nascimento, isso. Exatamente, bem interessante. Cara, vamos pesar o tênis também, o 42 não é um tênis pesado, né? Não. Por mais que tenha coro sintético e tal, não parecia um tênis pesado, né? Esse coro sintético eu não falei, mas tem um toque bem gostosinho também. Tem um toque bem gostosinho. Tem um toquezinho bem gostoso, cara. E é toda a biqueira aqui, é legal isso aqui pra desgaste, né? Todo ele costurado também. É um negócio que vai durar bastante. É, pensado pra durabilidade mesmo. Cara, eu vou chutar aqui. Eu chutaria 360 ou 70, vou 365. Tá, eu vou de 380 gramas. Tamanho 42, vamos ver. Ah lá, 385. Cara, não é um tênis pesado. Não é dos mais leves, mas também não é pesado. Não, tá bem longe de ser um tênis pesado. Bem longe de ser um tênis pesado. Até porque o... Até porque o tanto de coisa que tem, né? É. A sola inteira de React, tem os termos no calcanhar, couro, que a gente acaba, não costuma ver tanto, né? São materiais um pouco mais pesados. Eu gostei pra caramba do tênis. Gostei muito, primeira impressão, assim, sensacional do tênis. Não vejo a hora de poder colocar ele na quadra e trazer revinho completo pra vocês aqui. Quem não segue a Ruba21, segue lá também, que lá vai ter calçano, lá vai ter muita coisa. Eu vou colocar o tênis no pé, vou mostrar lá com detalhes pra vocês como é que o tênis fica no pé. Certo, meus queridos? Bom, senhoras e senhores, este foi o maravilhoso Book One. Book One. Cara, eu tô muito curioso pra testar esse tênis. Cara, é um tênis legal, parece simples, né? Parece simples, mas não é. Mas não é, tem um pouco de tecnologias como a gente falou aí. Sim. Dois sistemas de amortecimento, vamos pensar? Dois sistemas de amortecimento, uma espuma, uma sola legal. Que foi o básico ali, né? Que funciona. Cara, na quadra deve ser animal. Sim, com certeza deve ser animal. Pra quem procura um tênis cano baixo, não é um tênis pesado, né? Como vocês puderam ver aí, não é um tênis tão pesado. Assim, cheio de acabamento, cheio de detalhes estéticos. Cara, muito legal o tênis. A primeira impressão tá sendo assim, excelente. Positiva, positiva. E onde você vai encontrar esse tênis, Saulo? Esse tênis aqui, como a gente já falou no começo do vídeo. Link aqui na descrição do nosso grupo de Telegram e WhatsApp. Promoções diárias, não só desse tênis. Na verdade, esse tênis não tá na promoção ainda. Mas quando tiver, vai tá lá. Promoções de outros tênis, de outras marcas também. Bom, galera. Esse foi o Book One. Não deixe de deixar o like, curtir e compartilhar, que é muito importante pra gente também. Um abraço, meus queridos. Tamo junto. Valeu.